Não dá nem pra acreditar, hoje o meu dia tá muito tranquilo, afinal de contas o Mcfly tá viajando, ou seja, sem nenhuma experiência maluca por alguns dias, isso é incrível! Mas ao mesmo tempo eu não sei exatamente o que fazer, eu acho que eu vou assistir as notícias do dia, o que será que tá acontecendo nesse planeta quadrado? Atenção, o criminoso mais procurado da cidade segue foragido, a polícia não conseguiu encontrar, o governo acaba de acionar o serviço secreto, tome cuidado, o bandido que já roubou várias pessoas está solta pelas ruas! Nossa, eu espero que consigam prender esse bandido, ele não pode ficar solta por aí, é muito perigoso! E o telefone tá tocando, quem será que é? Vou atender o telefone, quem será que tá ligando? Alô? Alô, eu falo com o JP? Sim, sou eu mesmo, de onde é? Aqui é da escola de espiões, eu gostaria de saber se você estaria interessado em relembrar os velhos tempos? Relembrar os velhos tempos na escola de espiões? Infelizmente faz muito tempo que eu não trabalho sendo um agente secreto, eu tô aposentado e, com certeza, nem um pouco preparado pra esse tipo de aventura. Você foi o nosso melhor espião, tem certeza que não quer voltar pelo menos pra fazer uma visita na escola? Fazer uma visita na escola? Tá, não tem nenhum problema, visitar não custa nada, então, tá, pode ser, pode ser sim. Você sabe o endereço, né? Sei, com certeza, eu nunca vou esquecer onde é que fica. Eu nunca pensei que voltaria pra aquela escola, mas é só pra uma visita, então, eu vou ir de carro mesmo e logo, logo, eu chego lá. Nem consigo acreditar que depois de tanto tempo, eu estou nesse lugar incrível de novo. Foram tantas aventuras e se passaram tantos anos, vou estacionar o carro aqui. Tenho várias lembranças nessa escola, inclusive do primeiro dia de aula. Iremos pro nosso primeiro dia de aula na escola de espiões. Dá uma olhada nesse lugar, é incrível, muito maneiro. Eu sei, vai ser incrível, é melhor a gente entrar porque eu acho que nós estamos atrasados quase. É, você tem razão, a aula já vai começar. Imagina só ser expulso ou tomar um bilhete já no primeiro dia de aula. Isso é horrível e, com certeza, não é coisa que um agente secreto profissional faria, né? Então, uou! Foi nessa escola que eu vivi uma das jornadas mais emocionantes da minha vida, contra um super vilão muito perigoso. E as portas da escola estão abertas, eu acho que eu posso entrar e procurar pela pessoa que me ligou. Mas parece que não tem ninguém nesses corredores. E eu lembro muito bem disso tudo, de cada detalhe. A escola passou por algumas reformas. Por exemplo, eu não lembro dessa foto minha e do McFly. Acho que realmente somos considerados grandes agentes secretos por aqui. Nem sei se eu posso estar andando por esses corredores. Tô me sentindo vigiado. Parece que tem alguém olhando pra mim nesse exato momento. Ei, tem alguém aí? Oi! Tô procurando a pessoa que me ligou. Oi! Ei, o que é isso? Tá acontecendo um incêndio na escola! Nossa, eu acho que vou ter que ligar pros bombeiros! O que é isso? Um monte de fumaça! Então quer dizer que você veio, JP? Eu sabia! Olá, tudo bem? Que susto! Eu esqueci que aqui é uma escola de agentes secretos. E aí sempre tem alguma... Algum teatro, né? Alguma coisinha aleatória acontecendo. É, é, mas... E aí? Beleza? Eu sou o JP. Nós conversamos pelo telefone hoje mais cedo. Eu sou o novo diretor da escola. Tô muito feliz de poder te conhecer e de estar de volta nesse lugar pra fazer uma visita. Não sei se você reparou, mas a escola passou por algumas reformas depois que você foi embora. É, sim, eu tô vendo. Por exemplo, esse quadro aqui e... Desse lado tem alguma coisa também? Sim, olha esse. Nossa, que maneiro! Mas por que eu e o McFly ali? Eu não tô entendendo. Por que a gente tá num quadro? Vocês foram os melhores agentes secretos que essa escola já teve. Nós devemos muito a vocês. Nós apenas tentamos cumprir a nossa missão de derrotar aquele vilão, o Spectre. Fizemos o nosso dever, sabe? Sim, e fizeram muito bem isso. Por favor, me siga. Vamos conhecer o restante da escola. É por aqui. Eu quero te mostrar as reformas que fizemos na sala de aula. É sério? Até mesmo a sala de aula teve reformas? Eu lembro muito dessa sala. É sério. Tá tudo um pouco diferente, mas ao mesmo tempo... Parecido com o que era antigamente. Já que o professor não chegou, será que não vai ter aula? Ele faltou? Tá gripado? Resfriado? E... Ai, o que é esse negócio aí? O que é isso? O que tá acontecendo? É fumaça. Tá ficando tudo escuro. Eu não tô vendo nada. Socorro. McFly, você tá me ouvindo? Oi? McFly, você tá me ouvindo? Eu tô. Eu não consigo enxergar quase nada. Socorro. O que tá acontecendo? Você deve ter muitas lembranças desse lugar, né, JP? Com certeza. Eu lembro de tanta coisa. Tantos episódios. Tantas aventuras. E agora eu tô vendo que aqui, além dessas carteiras de estudo, tem também alguns equipamentos de exercício, né? Exatamente. Nós investimos na atividade intelectual e na atividade física dos nossos alunos. Eles traem até uma dieta muito rigorosa. Nossa, então mudou bastante. Eu imagino que vocês estão formando agentes secretos com muito mais, muito mais desempenho e força do que antes, né? Olha só isso daqui. Inclusive, deixa eu fazer uma pergunta. Cadê todo mundo? Onde que estão os alunos? Infelizmente estão todos de férias e é por isso que eu te chamei aqui. Mas como assim é por isso que você me chamou aqui? Era só pra uma visita, né? Pra lembrar os velhos tempos, certo? Lembrar os velhos tempos é muito bom, mas JP, eu também tenho uma missão especial pra você. É claro, se você aceitar. Olha, diretor, me desculpa, mas eu realmente não tô pronto pra uma missão. Faz tanto tempo que eu não trabalho sendo um agente secreto. Isso não daria certo, sabe? Eu nem mesmo tenho os meus equipamentos, não treino, enfim. Antes de me dar a sua resposta, por favor, me acompanha por aqui. Tá, tudo bem, mas antes, diretor, eu posso fazer uma pergunta? É claro que pode, JP. É que eu vi esses cadernos escolares com as fotos dos personagens do canal. E o que é que eles estão fazendo aqui? Ah, esses são os cadernos que os nossos alunos utilizam nas aulas. Ah, então faz parte do material escolar. Que maneiro, é, desculpa, eu acabei me distraindo, Mas aonde é que a gente tava indo mesmo? É só me seguir, fica no segundo andar. Tá, beleza, vamos lá então. No segundo andar da escola de espiões. Eu nem acredito que eu tô de volta aqui. Olha só, tá igualzinho. Tem até esse cofre. Aonde há muito tempo atrás aconteceu uma aventura, um episódio. Vocês perderam, McFly. Eu vou explodir essa escola inteira e você vai ser explodido junto. Ah, pra onde você tá olhando? Ah, eu tô olhando pra sua cara de bobão. Cara de bobão. Vamos ver quem tem cara de bobão. Quando eu explodir tudo isso aqui e você for explodido junto. Levanta daí, vai lá pro segundo andar. Agora. Entra logo nesse cofre. Eu quero explodir isso tudo logo. Logo, você vai ficar aqui. É isso mesmo, JP. É exatamente esse cofre que eu quero te mostrar agora. Nossa, que legal. É idêntico. É muito parecido. Talvez tenha tido alguma reforma ou outra. Mas, certo. O que a gente tá fazendo aqui, diretor? Eu queria te mostrar algumas coisas. Primeiro de tudo, deixa eu abrir esse setor. Olha só isso. Tô impressionado com a quantidade de equipamentos. Tudo isso são as armas que os espiões, os agentes secretos, utilizam nas missões, não é mesmo? É isso aí, JP. Tá lembrando? É, eu tô lembrando sim. E o que é que tem nos outros setores? É isso que eu vou te mostrar agora. Acho que você vai se lembrar muito bem do que é que tem aqui dentro. Mas é que parece que houve realmente uma reforma. Então eu não tô lembrando direito o que é que tem nesses vidros. O terno que eu utilizava quando tava vestido de agente secreto. E esse aqui deve ser o do McFly. Eles estão aqui ainda, guardados. Eu tô impressionado e também até um pouco emocionado com tudo isso. É uma lembrança tão legal. Vivemos tantas aventuras com esses ternos. E aí McFly, o que é que você achou do meu novo estilo? E eu te faço a mesma pergunta. Como é que eu tô? Ah, é... Você tá cabeçudo como sempre. Por quê? Ai, ai. Você e suas gracinhas, né? Eu tô vendo que você tá com óculos. Seu terno aí tá chique, hein? É, eu sei. Eu tô bem arrumadinho. E não acaba por aí. Eu ainda tenho que te mostrar mais um setor. Certo. Esse é o terceiro setor aqui do cofre secreto da escola de espiões. Será que tem aqui? Não. Não é possível. O carro que o McFly utilizou pra viajar no tempo. Pra que a gente voltasse lá pro velho oeste. Em busca do criminoso mais procurado de todos. O Spectre. JP, esse carro é super tecnológico. Na verdade, é uma máquina do tempo. É só entrar, colocar o ano de 1885 aqui no painel e voar. Nós viajamos no tempo. É, sim, anima. É, sim, anima. Minha manzinha dirige carro, xerife. É, minha manzinha dirige carro. Ai, nossa, que latadelo. É, oi, prazer. É isso mesmo. E bem atrás de você tem o mais novo helicóptero da escola. Que eu gostaria muito que você utilizasse na próxima missão. Diretor, eu queria me desculpar, mas eu realmente não tô pronto pra aceitar uma missão. Eu sou um agente secreto aposentado. Faz tanto tempo que eu não trabalho com isso. Eu vou acabar fracassando. É por isso que eu tô aqui. Eu quero te treinar novamente. Se eu for passar por um treinamento, talvez eu consiga me preparar pra essa missão. Eu aceito esse desafio. Ótimo. Vamos começar o treinamento. E aí Maravilha. 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 Parabéns JP, eu sabia que você iria conseguir. Eu admito que não foi nada fácil esse treinamento. Mas eu aprendi muita coisa e tô me sentindo mais forte. E com certeza já está preparado pra missão. E qual missão é essa? Entra aqui na sala que eu vou te contar todos os detalhes. Beleza, vamos lá então. Deve ter bastante detalhes. Eu vou ter que prestar atenção em tudo. Inclusive, vou me sentar aqui na primeira carteira e estou pronto. Por acaso, hoje você viu na televisão a notícia sobre um procurado que está causando muitos problemas por aí? Sim, eu vi. Inclusive, eles falaram que iam acionar o serviço secreto pra ir atrás desse bandido. Exatamente, o serviço secreto que eles queriam era você. Por isso que eu te fiz aquela ligação. Quer dizer então que eles precisavam de mim nessa missão. É por isso que tudo isso aconteceu. E eu acho que tá na hora de ir então, né? O nosso procurado é muito ágil, rápido e inteligente. E parece que ele está planejando assaltar um banco. Você realmente topa essa missão? Eu não passei por todo esse treinamento à toa. É claro que eu topo. Tchau, tchau, tchau.